Cara, eu tô muito feliz hoje, sem brincadeira, vou até fazer um brinde aqui Tô feliz demais, cara Muito bom Fui cancelado de novo, gente Fazia muito tempo, mas muitos anos mesmo que eu não era cancelado Eu tava fazendo de tudo, de tudo pra ser cancelado, sabe? Fazia de tudo pra ser cancelado Não conseguia Aí sabe como que eu fui cancelado? Porque eu postei uma foto tomando leite, gente Rapaz, eu acordei esse dia, né? E aí eu fui tomar meu café da manhã E aí eu sempre fico naquela rede social X, né? Olhando as coisas que estão falando lá, né? Pra ver o que tá sendo comentado e tudo mais, né? E eu tomando meu café da manhã Aí do nada, brother Eu vi lá que os caras estavam falando que Você tomar leite era... Porque você era branco Supremacista branco Que quer dizer que você tá enaltecendo a sua raça branca Alguma coisa assim Eu falei, que? Esses caras tão ficando doidos, bicho? O que tá acontecendo com esse mundo, mano? Onde vai parar o mundo, né, bicho? Se você tomar o leite hoje é um gesto de... De... Brindar ao... Ao... Nascismo lá, né? Eu falei, caraca, bicho Vou tirar uma foto aqui Eu peguei lá Eu tava tomando leite lá no copo americano Aí eu pensei, né? O copo é americano O leite é branco Se isso aqui não for facinho, meu amigo Eu não sei mais o que é facinho nessa vida Eu falei, vou tirar uma foto aqui Vamos lá Eu tirei e postei, né? E falei, ó Como que chama essa atitude no bostil? Meu amigo Meu amigo Pra quê, gente? Começou a aparecer gente lá da Etiópia Pra falar aqui Que eu era supremacista Que não sei o que Isso aqui é bom demais, né, gente? Fala a verdade Isso aqui é... Pô, cara Quem que não cresceu tomando isso, né? Ainda mais no Brasil A diferença é que eu tomo leite de vaca, né? A maioria da galera que veio comentar aqui Toma leite de boi Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco E aí começaram, gente Os comentários, né? Depois que eu fiz essa pergunta Como chama essa atitude no bostil? Começaram as pessoas virem aqui Apologia à supremacia branca Ou na... Como se preferir Nossa Vamos ter que tirar os leites da prateleira então, né? Então vai ser essa desculpa Que o Gov vai dar Quando não tiver mais leite na prateleira, né? Vai ser porque o leite é nazista Gente, não tem mais leite na prateleira Porque o leite é nazista Mas tá tudo bem com o país Vai ser isso, né? Aí tem uns caras aqui Que tem alguma coisa contra quem bebe leite de boi aí, hein? Olha lá Não é surpresa que você ama beber Ô, leite de boi Bom, não sou eu que tô falando, tá, gente? Beber leite de boi Não é algo muito bom aqui pro pessoal, hein? Então parem de beber leite de boi Olha lá Licença para a legítima defesa De qualquer pessoa que se sentir ame-aham Por uma atitude de apologia ao... Ao supremacismo lá do bigodinho Tem algumas pessoas que sempre vêm comentar Isso aqui nos meus vídeos, né? Uma história que eu contei há um tempo atrás Acho que faz mais ou menos oito anos Que eu contei essa história na internet, né? E essas pessoas, eu acho que elas dormem Sonhando comigo até hoje O sonho delas é se deitar comigo Certeza, absoluta Essa é uma certeza que eu já tenho Ou é um ou outro Ou é se deitar comigo Ou o sonho delas é ser eu, né? Não sei Acho que é isso E aí uma dessas pessoas É esse cara que sempre vem comentar isso Ele sempre vem com essa foto aqui, né? Minha e da minha ex-namorada E comenta assim Sou melhor de novinha, menos dezoito Você esqueceu de me bloquear nessa conta também Aí as pessoas perguntaram pra mim O que significa essa foto? Essa foto significa clickbait É uma coisa que todos os youtubers fazem Pra ganhar visualizações no YouTube E esse cara aqui Que sempre comenta isso Eu até entendo a dor dele, né? Até porque não deve ser fácil Acordar todo dia e se olhar no espelho Sabe? Tipo, do jeito que ele é assim Inclusive a mãe dele, né? Quando foi ter ele Na hora que ele saiu A mãe dele olhou pro médico E falou assim, ó Não tem como voltar ele de volta Bota ele pra dentro de novo Aí o médico olhou e falou Dá não, moço Agora você vai ter que criar, né? E aí a mulher ficou frustrada Na vida toda E colocou na cabeça desse cara Que certas coisas na vida É melhor tirar antes de nascer Você entendeu? É por isso que ele defende também Esse tipo de coisa na internet, né? Mas ele nem precisa se preocupar muito com isso Até porque intestino não reproduz, né? Porque eu acho que ele gostaria De ter se tirado antes de nascer, né? Porque, poxa, bicho Deve ser uma tarefa difícil De olhar pro espírito todo dia Eu não vou nem mostrar a foto dele pra vocês Porque eu tenho algum tipo de respeito Ainda pelo meu público, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Nem a mãe do cara queria olhar pra ele Eu entendo essa dor dele De uma mulher nunca ter chegado nele na vida Nunca chegar a ponto De ter que mentir a idade pra ficar com ele Nunca chegar a ponto De pegar o ônibus lá da cidade dela Só pra ir lá ver ele na cidade dele Inclusive Por ele não ter esses atributos, né? Que faz com que uma mulher se interesse por ele Ele acabou viciando em tomar leite de boi Foi por isso que ele se incomodou com a minha foto, né? E aí, hoje, ele é viciado em leite de boi Se incomodou com a minha foto E veio publicar isso aqui Só que ele não sabe o que é clickbait Agora, vamos fazer uma thumbnail Da história original Pra ver se teria a mesma quantidade de clique Vamos dar uma olhada aqui, pessoal Vamos fazer aqui a thumbnail da história original Porque existe um contexto na história, né? Existe tudo isso Só que isso não é interessante, né? Pra quem não queria nem ter nascido Vamos fazer aqui o contexto original da história Já que, nossa Essa história eu contei há 8 anos atrás Que era uma história já de 8 anos atrás Ou seja, já tem mais de 20 anos nessa história quase E os caras tão aqui Esse aqui era eu com 19 anos Então vou colocar aqui, ó 19 anos 19 anos E 16 anos Que foi o que ela falou pra mim Que ela tinha 16 anos E 16 anos Aqui, ó Vamos botar aqui Rápido Sou Aí não ia ter clique, né? E se eu colocar assim, ó 75 anos 16 anos E 75 anos Sou Aí eu acho que não ia ter clique nenhum, pessoal Bom, mas aí Ficou o recado, né? Ficou o recado Aqui, ó Isso aqui é um perigo É um perigo É, provavelmente Se eu fizesse essa thumb, galera Que vocês viram aí Não teria a mesma quantidade de clique E muito menos Essa repercussão toda que teve aí, né? Então, né? Tá respondido, tá, gente? Agora eu acho que vocês já sabem O que é um clickbait, né? Tá, vamos continuar aqui A leitura dos comentários Dos bebedores de leite de boi agora Aí o Caboclo comentou aqui, ó E continuo sem ver uma pessoa parda E pré Sem fazer esse tipo de brincadeira Ah, você continuou sem ver, mano? Não tem por isso Aqui, ó Não tem por isso, meu amigo A gente te mostra Essa aqui é pra você Olha só Dois supremacismos aqui Ó o supremacismo, ó Ó o tamanho do supremacismo, ó Ó, ó O supremacismo está assolando a sua vida, hein? Ó o supremacismo, ó Ó o supremacismo, ó Ó, ó, ó Que isso, hein? Depois eles vêm falar Que tem gente louca Conspiracionista E não sei o que Não sei o que Né? É um povo que já Sei lá, bicho Já perdeu o parafuso Faz tempo, bicho Aí teve mais uma aqui, ó Essa aqui é professora Olha lá, ó Semiótica com utilização de simbologia O símbolo de bebê leite tem relação Foma Ideia supremacista branca Normalmente quem banaliza essa simbologia Está atrelado ideologicamente a extremas direitas locais Extrema direita? Hum Extrema direita? Será mesmo? É, fiquei um pouco na dúvida agora Mas, enfim O que mais? O que mais? Ah, o dólar, galera Está 5,59 Vocês viram isso? Pois é Se você quer aprender a ganhar em dólar Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo Para vocês Uma boa forma de escapar desse amor, tá, gente? Aqui tem um resultado da Carolina Que fez mil dólares Trabalhando com esse método Que o meu amigo vai ensinar vocês Então clica no link E chama o meu amigo Thiago E peça sua aula gratuita lá Depois dessa aula gratuita Você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado E isso vai fazer com que você se livre desse amor Que vai inflar o país todo Ai, que maravilha Agora vamos voltar para o leite A vaidade patológica joga a pessoa nos braços do fascismo O que é uma vaidade patológica, gente? Por isso a vaidade é definida como Preocupação excessiva com a aparência física A avaliação excessiva positiva da própria aparência Ele tá falando Ele quer dizer o quê? Que eu sou vaidoso? Alguma coisa assim Meu amigo, faz 11 anos que eu não vou no barbeiro No cabeleireiro e eu sou vaidoso O meu dente é amarelo, cara Eu não tô nem aí Eu não tenho culpa que eu sou bonito Sem precisar de esforço, vai Não é que eu seja bonito, pessoal É que esse pessoal que vem aqui me criticar Meu Deus do céu Não dá, você entendeu? Tipo, eu me sinto muito bem quando eu vejo eles De verdade mesmo Olha lá Opção em pegar doença Tomar leite também faz mal, tá, gente? Segundo os estudiosos aqui Da bandeira roxa Doenças como salmonela, listeriose, tuberculose Então, mas isso aí é só o leite de vaca, né? Porque se fosse o de boi, meu amigo Já era pra você estar de cama faz muito tempo, hein? Olha a Lola A Lola falou Lugar pra se mostrar tomando leite de boi É no vídeo, véi Ô, Lola Você tem alguma coisa contra quem toma leite de boi, Lola? Cuidado, viu? Isso aí dá processo de homofobia Aí tem um cara que tem uma página Que chama Lucifer, né? Daí ele veio e escreveu lá A gente sabe Que você gosta mesmo, né? E postou lá uma foto Meio, né? Provavelmente ele tirou do marido dele, né? Essa foto Quando o marido dele tava tirando leite Aí ele tirou a foto do marido Falou Amor, deixa eu tirar uma foto aqui Pra publicar lá no X, né? Aí ele foi lá e tirou a foto do marido dele Ordenhando ali, né? Aí ele postou essa foto E esqueceu que o público dele É o que gosta de beber leite de boi E aí, meu amigo Quase que ele foi cancelado Aí o cara chegou e falou assim Mas seria problema se ele gostasse disso, né? Seria um problema, gente? Se eu gostasse de leite de boi? Aí o Lucifer Com tanto medo Com medinho de ser cancelado Pelo seu próprio público Que adora leite de boi Foi lá e escreveu assim Não, ninguém disse que é problema Ninguém disse que é problema Mas assim Eu fiz piada com isso Mas ninguém disse que é problema, né? Tipo assim Calma, calma Eu tô do seu lado, cara Não me cancelo Eu tô do seu lado Eu posso ofender vocês Eu posso ofender quem bebe leite de boi Calma Enfim, gente É isso aí Virou um problema Tomar leite no nosso país Parem de comprar leite no mercado Enfim Pelo menos quando sumir os leites da prateleira, né? Vocês vão saber o motivo, né? Porque é apologia ao... Ou é extrema-direita, né? Esse tipo de coisa assim, né? E há os que ficam falando Ah, Gustavo Você precisa ser preso Ah, se é isso Se é aquilo Ficam, sei lá Me acusando de alguma coisa Se vocês quiserem Eu posso ligar pra polícia Por vocês, né? Pra me pôr na cadeia Vocês querem isso? Eu ligo pra polícia E falam, ó, polícia Vem cá Ah, os caras tão falando Que eu sou isso e aquilo Vocês não vão vir me prender Então faz oito anos Já que esses caras Acho que eles devem Deitar a cabeça no travesseiro E sonhar com a minha... Entrando neles, né? Qualquer coisa, gente É só ir lá Ligar pra polícia Liga pra polícia Civil Federal Qualquer homem Manda vir me prender Tá? Ó, um brinde a todos Leitinho Esse aqui é zero lactose Tá, gente? Eles falaram também Que é porque É... Branco tem menos intolerância A lactose Por isso que é um símbolo De supremacia branca É... Infelizmente Eu tenho intolerância A lactose Beijo Fui